Eu sei que eu jurei não fraquejar, me segurar Mas meu outro eu, que já bebeu, quer recair, se entregar Tô pagando a conta pra ir ali pagar o preço Perdoa se eu jurei pra você que não ia mais cair no mesmo erro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Foi mal o orgulho Tô pagando a conta pra ir ali pagar o preço Perdoa se eu jurei pra você que não ia mais cair no mesmo erro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriaga, esquece tudo Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho É pra apaixonar Tô vendo aí suas tentativas de me esquecer Parabéns, se não engana ninguém, só engana você Por trás desse sorriso meia boca Tem uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma foto cinza Ai, 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 ai Pode me evitar Mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode me evitar Mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido É o em enfrentas É pra apaixonar Por trás desse sorriso meia boca Tem uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma foto cinza Ai, 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 ai Pode me evitar Mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode me evitar Mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Oh, 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 oh Oh, 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 oh directed Ah, tail가za não é esquecido É compreendi A grade tem nem perigo Ah, he, an inimiga Ah, se não fosse a porra Porra da saudade Eu não estaria bebendo Gastando e devendo Esperando você Oh não Tem mulher no mundo Que se encaixe Conhecer pessoas Beijar outras bocas Deitar em outras camas Não me dá prazer Eu era uma versão melhor Antes de te perder Você tá aí Solteira e feliz Nem lembra mais de nós Desapegou de mim É foda saber que A farra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí Solteira e feliz Nem lembra mais de nós Desapegou de mim É foda saber que A farra ganhou o amor que eu perdi Oh 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 Pessoas, beijar outras bocas, deitar em outras camas Não me dá prazer, eu era uma versão melhor Antes de te perder E você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a barra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí, solteira e feliz Nem lembra mais de nós, desapegou de mim É foda saber que a barra ganhou o amor que eu perdi Céu em refritas, repertório novo Escuta aí Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentando me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Do foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos os cenários E pego pensando em você Amigo Lucas Albert Natanael Henry Freitas Segura a cremosinha o meu patrão Neto Chave Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentando me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Do foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos os cenários E pego pensando em você É na prega da BR10 É um medley mil por cento Enfrenta Isso é pick de verão É reserva Manda pra tu Toma tapa Cachorro É pra ligar a caixinha do camarim Lucas Albert meu irmão Poupas ou cachorra Em ninguém o milho Super ou daí, como é amigo, a putaria vai ser aonde amigo? Segura, segura Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho da refleta Sorrisinho de puta, gela sanhada, pense que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem, é seu whisky reene Se você que cavou, ela vem toda de graça Se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda, enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar, levou o Henrique Freitas Senta, mãezinha Bandido gostoso, fodão assentada, reparem na peça Com acromata, a moda mais chata, a terror da aventura Sendo com força na pirocadora Tentando e sentindo essa piroca entrando Com a mãozosa que eu tô gostando Sentando e sentindo essa piroca entrando Com a mãozosa que eu tô gostando Vou ficar de 4 e tu vem me botando Vou ficar de 4 DJ Caio me botando Vou ficar de 4 e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de 4 e tu vem me botando Medley, mil por cento, Henry Freitas Ela sabe que é o Henry, né? Desar de quem não sabe, né? Duvido quem não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo o tipo O preço de um morro E fingindo meus bens E pinando o olho O Henry tá bem Bonito e gostoso Fala meu bem Todo mundo tá louco Aqui dá palma que tu vai sentar Gui na palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós embrasar Puta safada que é assim que eu pensei Tô aqui embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Chuspeia da palma Te deixa a vontade de ver Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto Fude, fude, fude Fude, fude, fude E você tá pro traficante Enquanto eu aperto Mais um Atraveçado É mais que me dá Aqui na palma que tu vai sentar Atraveçado É mais que me dá Aqui na palma que tu vai sentar Foi uma história embriagada Que acabou com a nossa história Eu tentei apagar Mas ela viu E me bloqueou na hora Eu tava com umas na cabeça Outras na minha mesa Tava me achando cara Até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado Ou fora de área Avisa pra cidade Avisa toda gente E hoje eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Por causa do meu eu inconsciente Em refletas É pra apaixonar Eu tava com umas na cabeça Outras na minha mesa Tava me achando cara Até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado Ou fora de área Avisa pra cidade Avisa toda gente E hoje eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Avisa pra cidade Avisa toda gente E hoje eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter gente Por causa do meu eu inconsciente Por causa do meu eu inconsciente Sucesso meus amigos É Neto e Cristiano Essa é boa demais Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Sola aqui pra te buscar Ainda não é tal R10 Produções Ei, TR10 Amigo Luiz Bala Marcinho Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala aqui pra Deus que ainda não é tarde É pra apaixonar Isso é uma refreita Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir sem com essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Minha turma de cordal Meu amigo Caio Chaves Cabo no Ju Olha João Vitor Olha a gente tem que amar muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eles no meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Dia 7 de junho, tô chegando em Fortaleza Alô com osso, amigo Betinho, amigo Fernandinho, Eugênio e Doura É o Henry Freitas É pra apaixonar Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Que Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone é 99913-5887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Eu nem lembro, mas nem lembro Isso sempre acontece Isso é o Henry Freitas De coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci E o seu telefone é 99913-5887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece É o medley Paredão explode Henry Freitas É pra bater o paredão Com força Patrocina a ousadia E as novinhas se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado E com ele ninguém se mete É o chefe É o chefe Bora Neto Chaves E que é da putaria A me play Brindãozinho Vai Henry Freitas Vai, 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 vai E quando chega na balada Sempre chama atenção Pelas roupas que ele usa E a grosura do cordão Deixar os playboys rasgar Sempre com muita fartura O uísque e Red Bull A mais perfeita mistura Trata todos com respeito Isso é já de costume As novinhas se colocam com o cheiro do perfume Gosta de ostentação E não tem problema algum As novinhas se colocam doida Pra dar na R1 Patrocina a ousadia E as novinhas se derretem É o chefe É o chefe É o chefe Considerado, respeitado E com ele ninguém se mete É o chefe É o chefe E patrocina a ousadia E as novinhas se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado Com o R10 Ninguém se mete É o chefe É o chefe Essa daqui eu só lembro Quando eu era menino Meu amigo fofão Rafael de Lima Graxão C.T. Fogo apegador Lobinho Pra bater no paredão Pede bem paredão Explode Amigo Lelio Filho Segura É na pegada R10 Lá vem você de novo Com essa história de ser eu Quer ter carro importado E vacilou Pra mim não deu Tô varreando, piritando Só pegando o mulherão E você só consegue ser domado de dragão Parreando, piritando Só pegando o mulherão E você só consegue ser Ai, dai Ai, ei Pera, ei Deixa de me invejar Eu tô fazendo o quê? Pra você vir me incomodar Pera, ei Me quer fazer igual a mim Então vai ter Vai ter que rebolar um pouquinho É bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola Pera mais, já vai É bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola É bola, é bola Ô, tá falando de mim Tem problema não Olha aqui pra mim É cara de preocupação Tô lindo Gostoso Cheio de dinheiro No bolso Sei que estou incomodando Se preocupar, invejoso Tá falando de mim Tem problema não Olha aqui pra mim É cara de preocupação Tô lindo Gostoso Cheio de dinheiro No bolso Sei que estou incomodando Se preocupar, invejoso Meu amigo Renata Rezeira Alô, Elinho Galera de Champa Paraíba Sucesso do GD Olha o balanço Eu te sinto bem E tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Olha o dinheiro Foi feito pra gastar Eu espalho no mundo Que se vire pra juntar Olha que eu gosto é de mulher Eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado As minas viram pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que é rim mais cheiroso E nessa eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu tô lixando Eu tô podendo E vem beber o uísque Vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Cuidado de Gabana Da corte e Armando A mulherada chega Só pegando e tome Vai Eu disse tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o campo de uísque Agora pire e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome E enche o campo de uísque Agora pire e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome E enche o campo de uísque Agora pire e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Enche o campo de uísque Rodrigo Milionário Amigo Gabriel Alô Pipinho Caselo Avão Minha turma do Pernambuco É refreita É pra apaixonar É refreita Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira passada De batom Queria ser Seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E Te deixar na mão Queria ser O segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser O cara Que vai chegar Em você Suas amigas Vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça E a galera E a galera Você tem namorado Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça Moça É nessa hora É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Oh meu amigo Túlio milionário Foi um zero no boi E o outro no amor Dois zeros Até meu cavalo chorou Oh meu parceiro É refreitas Vamos contar essa história Comigo Um dia Normal De vaquejada E eu não imaginava Que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra me fazer sofrer Eu pronto pra derrubar Boa e ela dando risada Com a cara de safada Só pra me desconcentrar E nessa vaquejada Nada deu certo Acho que levei dois zeros Um no boi Outro no amor Até meu cavalo chorou 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 Acho que levei dois zeros Um no boi Outro no amor Acho que levei dois zeros Um no boi Outro no amor Um dia Normal De vaquejada E eu não imaginava Que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer sofrer E eu pronto pra derrubar Boa e ela dando risada Com a cara de safada Só pra me desconcentrar E nessa vaquejada Nada deu certo Acho que levei dois zeros Um no boi Um no boi Outro no amor Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Acho que levei dois zeros Acho que levei dois zeros Um no boi outro no amor Acho que levei dois zeros Um no boi outro no amor Segura Segura R10 Amigo Matheus Chimenez Cê cantou Vaguinho Elite CDs Bora Rob Play Niquinho da Putaria Brilho da Lumine Hoje ela contou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas Amiga ligou pra nós Hoje a Rampo vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo Tudo acontecendo E aqui de março é verde Pra ela sentar no macete Eu sou H2O Mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai com macinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu disse eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Olha aqui eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem tá pagando eu, amiguinha Ah, 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 Henrique Freitas China CD Meu amigo Marcelo Barraca Carlos Supernova Hoje é lá quando querendo se vingar do voz Ligou pras amigas, a amiga ligou pra nós Hoje a Revo vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo Tudo acontecendo E aqui de março é verde pra ela sentar no macete Eu sou H2O mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai com macinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu disse eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Olha aqui eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Amigo Léo Fernandes Padre é pequeno Amigo riquinho de partos Hora genuí Marcão da fã Pra beber, pra amar Fique seco e refreitas Amigo e o que? Vídeos musicais Toca que eu quero ouvir Você é assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer E até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança Da gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu varão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Lararam Lararam Larararararara Pra beber, pra amar Tem que ser gay, refreita Ainda bem que você vive comigo Porque se não Como seria essa vida, sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silêncio faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado de entrega Meus beijos sem os seus não daria Nos dias chegariam sem paixão Meu corpo e o seu, a parte, feriam a casa e não sorte Entre tantos anos, entre tantos outros Que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões, esse encontro nós dois Esse amor Entre tantos séculos, entre tantos outros Que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões, esse encontro nós dois Esse amor Esse amor Luma do Music Show, meu amigo João Lucas Insta Vídeos, Amandinha Beijo grande Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem um tempo que seu beijo manda beijo A cama é três minutinhos, vira de lado, caindo de som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Seu plantão e se vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Seu plantão e se vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente som Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Seu plantão e se vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente som Mais uma máscara e pra gente som O morena, tô tomando a loira gelada Pensando em você fumando um pódio Como é que pode a gente ter saudade De alguém que a gente sabe que é golpe Naquele dia, dentro do carro Você no meu colo, acelerando forte Firme de adulto sem corte Coração quis dar fuga Mas como é que foge Bailarina Me pisou com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina Me pisou com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Cê fez o malandro dançar É o Henrique Freitas Mil por cento todo dia Amigo Ale Oliveira Alô Jag Irmão Pedro Fofinho Tamo junto O morena, tô tomando a loira gelada Pensando em você fumando um pódio Como é que pode a gente ter saudade De alguém que a gente sabe que é golpe Naquele dia, dentro do carro Você no meu colo, acelerando forte Firme de adulto sem corte Coração Quis da fuga Mas como é que pode Bailarina Me pisou com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Eu disse Bailarina Me pisou com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina Cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Amigo Melque Bora Enzo Filipe Rename de Cleise Isso é o meu reflete É meu site de apostas online Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu Tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu Tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Tudo volta a menos ver Isso é o meu reflete Tá pra apaixonar Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Com você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu Tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu Tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Tudo volta a menos eu É o Henry Freitas Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Você falou, beija minha boca É nossa É amigo Marcone de Piancó É de Pereira Bora balão É freita Eu conhecia lá na noite Me apaixonei como se fosse uma história Contou de fadas E a fantasia É realizada Pode falar quem quiser Tá decidindo ela Tá decidindo ela Vai ser minha mulher Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha cinderela Tem que eu gasto em toda minha cinderela Eu conhecia lá na noite Me apaixonei como se fosse uma história Contou de fadas E a fantasia É realizada Pode falar quem quiser Tá decidindo ela Vai ser minha mulher Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha cinderela Eu quero ser O fim de uma égua Se eu não levar você embora desse brega Daqui pra frente tu vai ser minha cinderela Tem que eu gasto em toda minha cena Amigo Jundinho Galera do Barreira Produções Alô Barreira Bora peixe de grão Simbora É o Lito Lins É o Lito Lins E o Henry Freitas Já foi Já foi A razão do meu melhor sorriso Depois Virou só um passado esquecido Me jogou fora Se achou foda Pensou que ia lascar meu coração Eu lamento Eu lamento Já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botar pra beber Me botou foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Henry Freitas Henry Freitas Oh Aulipunis Já foi A razão do meu melhor sorriso Depois Virou só um passado esquecido Me jogou fora Se achou foda Pensou que ia lascar meu coração Eu lamento Já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar Quis me botar pra beber Me botou foi pra beijar Nem deu tempo de sofrer Quis me botou foi pra beijar Quis me botar pra beber Sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu abro a exceção Metade frutaria Metade coração Tenho a cara de quem vai fazer a beijar Seu cara é o caminho sem saída O chocob é o caminho sem saída Abre o seu peixe O seu peixe Tenho a cara de quem vai fazer a beijar Seu cara é o caminho sem saída Seu cara é o caminho sem saída Terri preta Balança, balança, balança Bora, marca Bora, Lopi Mas sei que só Luiz Luiz, bala É na pregada, BR10 Bora, 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 hop e play Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu abro a exceção Metade frutaria Metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu abro a exceção Metade frutaria Metade coração Tenho a cara de quem vai fazer a beijar Seu cara é o caminho sem saída O chocob é o caminho sem saída Abre o seu peixe Tenho a cara de quem vai fazer a beijar Seu cara é o caminho sem saída Seu cara é o caminho sem saída Abre o seu peixe Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Da onde que você tirou e me ignorar era o melhor caminho Só se for pra terminar sozinho Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual, imagina sendo ex Você me deu um gelo e recebeu em troca O polo norte inteiro jogou comigo e eu te jogo em fora Você me deu um gelo e recebeu em troca O polo norte inteiro jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora, jogou comigo e eu te jogo em fora Tem refletas, é pra apaixonar Pode chorar, pode ligar Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual, imagina sendo ex Você me deu um gelo e recebeu em troca O polo norte inteiro jogou comigo e eu te jogo em fora Você me deu um gelo e recebeu em troca O polo norte inteiro jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora, jogou comigo e eu te jogo em fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora, jogou comigo e eu te jogo em fora Legenda Adriana Zanotto